Fala família, mas o Sepulveda responde e participe das rifas do canal. Kit Motovlogger será sorteado agora no dia 7 de março, beleza? Já saiu, já bateu meta, já acabou também as vendas, já acabaram as vendas. E agora eu tenho um novo kit, que é kit motociclista com capacete no-risk, FF302 com viseira interna, jaqueta lançamento Defender da Tex, calça com proteções também da Tex, e luva X11 Blackout, que é a que eu uso também. E tudo isso com somente 200 cotas de meta. Essa rifa vai acabar rapidinho, tá? A meta somente 200 cotas. Beleza? Participa das rifas, tá aqui o link, chicosepulveda.com.br Também me siga lá no Instagram, arroba chicosepulveda. Me segue lá porque vocês vão ver promoções todos os dias dos meus patrocinadores. E se você quer me ajudar, gosta do meu conteúdo, eu já te ajudei em algum momento e você quer me ajudar, tá aqui o botão Seja Membro, com conteúdo só para os membros, conteúdo especial e lives a cada 15 dias para os membros. Beleza? Vamos lá, vamos responder aqui a pergunta do Vlami Antônio. Vlami Antônio. E ele pergunta aqui o seguinte. Ele tem uma dúvida entre a Teneré e a Crosser. Teneré 250 ou Crosser. Ele coloca aqui. Boa noite, Chico. Sou o Bilinha. É o Bilinha. Ah, Bilinha. Você falou comigo no WhatsApp e também falou comigo na live. Na live da madrugada. Galera, eu sempre estou fazendo live da madrugada. E pode ser qualquer dia, tá? E eu lanço. Geralmente eu faço sexta ou sábado. E começa às duas para meia-noite. Beleza? Two minutes to midnight. Bilinha. Então, Bilinha da cidade de Agudos, São Paulo. Tem um youtuber que eu gosto demais. Que é o Marcelo Faverani. Ele fala de carro. Ele mora aqui em Salvador. Mas ele é de Agudos, em São Paulo. Eu gosto muito do Marcelo Faverani. Cara, é um dos melhores youtubers para gearhead mesmo. Para falar de carro, manutenção. Ele é um cara que saca muito de carro. E ele é de Agudos. Então, Bilinha, que é de Agudos, da cidade de Agudos, em São Paulo. E ele diz aqui o seguinte. Tenho visto muito os seus vídeos. E acho você muito legal. E honesto. Obrigado, Bilinha. Valeu. Estou com uma dúvida entre duas motos. Uma Teneré 2011, com 76 mil quilômetros rodados. E uma Crosser Z 2018, com 5.600 quilômetros. Ambas pelo valor de R$ 9.000. Fico com receio de pegar a Teneré com essa quilometragem. Seria 80% uso urbano e 20% em estrada de terra. Obrigado. Deus te abençoe. Fico no aguardo. Daí o Bilinha me mandou aqui as fotos. Eu não vou publicar as fotos, tá? Porque é foto de anúncio do LX. Enfim. As motos, pelo que eu vi aqui, a Crosser é uma Z. É cor areia. Muito bonita, por sinal. Está muito bonita. Está novinha. E a Teneré, ela é um, eu não sei, um prateado. Enfim. 2011 também parece muito bonita, mas beleza não põe mesa. As fotos que são apresentadas no LX pouco falam do que realmente a moto apresenta. E aí, Bilinha, é o seguinte. Eu nunca tomo como base somente a quilometragem da moto. Nesse caso, a discrepância é muito grande. Porque você tem uma moto aí de 5.600 km de 2018, que é a Crosser Z, que realmente é uma moto que está nova. Muito difícil ela ter um problema com 5.600, mas pode ter. Já a Teneré 250, com 76 mil quilômetros, é uma moto bem rodada. E uma moto 2011, ou seja, uma moto com nove anos de uso. É muito mais, a discrepância é muito grande. Quando você me pergunta para o uso, para o tipo de uso que você está fazendo, que é 80% urbano e 20% estrada de terra. Sinceramente, a Crosser vai lhe atender. Porque você quer economia. Economia é o teu foco. Você não falou em momento algum viagem, você não citou isso. Se você estivesse pensando em fazer viagens, se você fizesse um percurso mais longo, beleza, poderia até falar uma Teneré, você juntar um pouco mais de grana e pegar uma Teneré mais nova. Mas nesse caso específico, eu te digo que você deve ir de Crosser. Ela vai lhe dar o conforto que você precisa na estrada de terra e vai lhe dar a economia muito necessária e bem mais útil no meio urbano. Então vai de Crosser Z 2018. Mas uma ressalva. Independente da moto ser nova, 2018, com 5.600 km rodados, ou mesmo que você não siga o meu conselho e compre a Teneré com 76.000 km. E aí eu não estou falando que pelo fato dela ter 76.000 km, ela não é interessante. Galera, não é isso. Vocês sabem que eu sempre digo que uma moto bem cuidada e bem rodada, bem utilizada, ela vai longe. Então essa Teneré, ela pode ter 76.000 km, mas ser uma moto extremamente saudável. Ela pode ter um dono que fez as manutenções preventivas. Esse motor 250, ele roda mais de 150.000 km, quando bem cuidado. Chega até passar dos 200. Quando bem cuidado. Já fiz um vídeo aqui de uma moto, de uma Lander, que tem esse mesmo motor, que na época tinha mais de 120.000 km rodados. E a moto estava perfeita. Então, eu rodei nessa moto. Então esse motor 250 Yamaha, ele é excepcional. Assim também como o motor 150 da Yamaha. Esses motores são espetaculares. Eles não quebram. Quando você faz a manutenção preventiva, ou seja, troca de óleo no período certo, troca de fluido no período certo, troca de tudo na motocicleta no período certo, esses motores não dão problemas. Então, no seu caso, Bilinha, vai de Crosser Z. Mas vamos supor que outras pessoas tenham uma dúvida parecida. Poxa, mas uma moto de 76.000 km, será que vale a pena? Quem vai dizer isso é o seu mecânico de confiança. Então, é esse ponto que eu gostaria de observar, de fazer uma observação de extrema importância. De tudo isso que eu estou falando, o mais importante é que você leve a motocicleta usada antes de fechar negócio, para o seu mecânico de confiança fazer a avaliação. É ele que vai dizer se a motocicleta está saudável ou não. Porque toda moto usada tem alguma coisa a ser feita, alguma manutenção. Troca de óleo, troca de pastilha, troca de qualquer coisa, fluidos. Enfim, tem que levar para o mecânico. Não adianta olhar para foto no OLX ou no Mercado Livre, olhar que a moto está linda, está bem cuidada. Até mesmo você indo lá, olhando, poxa, a moto está bonitona. Porque existe maquiagem, existe muita treta nisso aí, tá? Recentemente, eu vi uma... Eu estava na RL Motos e chegou um casal lá com uma C-Bomba, né? E aí até o rapaz é meio inscrito, ele falou, poxa, eu me acompanho. Eu disse, olha, e essa moto, ele disse que comprou recentemente. Eu falei, poxa, se você me acompanhasse mesmo, você não teria comprado essa moto. Mas tudo bem, ele comprou a C-Bomba e a moto está com alguns problemas. Ele, parece que eles foram com o irmão da namorada dele, não sei, para avaliar. Mas o certo era ter levado a moto para o mecânico avaliar. O mecânico mesmo, ele vai ouvir, ele vai olhar, ele vai passar alguns produtos para ver se tem vazamento, se está descomprimida, se está tendo trinca no cabeçote, enfim. É o mecânico que sabe fazer isso. É o mecânico que vai lhe dizer, olha, essa moto não está legal para você comprar. Não compre. E aí você evita prejuízo, você evita dor de cabeça. E sempre quando você comprar uma moto usada, tem que levar para o mecânico. Eu não vou cansar de repetir isso, porque o mecânico é o teu melhor amigo, cara. Na hora, no motociclismo, o melhor amigo da gente é o mecânico de confiança. É o cara que é como se fosse o médico da família. Então todo mundo que gosta de moto tem que ter uma oficina mecânica de confiança, ou pelo menos um mecânico de confiança. Se você não tem, não compre moto usada. Nunca. Compre a moto zero, junta grana, entra no consórcio, entra no financiamento, quer que seja, mas só compra a moto zero. Se você não tem mecânico de confiança, não confia em ninguém, não tem quem avalia a moto usada, não compre, tá? Porque você pode entrar numa roubada. Mesmo que a moto seja o teu melhor amigo, mas não compre. Quem vai avaliar se a moto está boa ou não está, é o mecânico. Beleza? Então, Bilinha, antes de você fechar esse negócio aqui, mesmo a Cross Air Z 2018 sendo nova, com 5.600 km rodados, leva para o teu mecânico de confiança para fazer a avaliação. Se você quer, já bate o coração mais forte pela Teneré, de 76 mil km no ano 2011, faz a mesma coisa. Leva para o teu mecânico para ele avaliar, para ele dizer para você se a moto realmente está no estado legal, se foi bem conservada, se foram feitas manutenções preventivas. Mas, já te digo, é uma moto de 76 mil km. Eu acho mais interessante para o seu uso a Cross Air Z 2018. Tá certo? Galera, deixa aqui a opinião de vocês, deixa o comentário de vocês. Seja membro aqui, me ajuda, participe das rifas e me segue lá no Instagram. Beleza? E deixa o joinha aqui no vídeo, tá bom? Conto aqui com vocês nessa ajuda. Um beijo e até amanhã. Valeu! Tchau! 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 Tchau!